Olá meus corações, chegando por aqui para mais um vídeo, tempo real, sexta-feira, 18 de outubro de 2019, perante aos documentos, o meu aniversário é hoje, tá, na documentação minha, RG e tudo mais, né, hoje então eu quero agradecer o carinho de todo mundo comigo na comunidade, aqui no YouTube, no Instagram, a todas as mensagens, muito obrigada, eu não tenho muita coisa a pedir a Deus não, só agradecer, porque Deus me deu a oportunidade de criar esse canal, de estar aqui no YouTube e ter conhecido tantas pessoas dignas, maravilhosas, de coração e alma boa, então muito obrigada gente, saibam que quando eu sento aqui para gravar um vídeo, eu sento com prazer, com o coração aberto, de vontade mesmo, para passar dica para vocês, para que vocês assistam o vídeo meu e saiam daqui feliz, para que vocês assistam o vídeo meu e se não estiver bem, dê um sorriso, tenham vontade de se arrumar, saiam daqui mais animada, empoderada, saiam daqui com autoestima melhor, e eu recebo muitas mensagens, o feedback que eu recebo em relação a isso é muito grande, isso me dá muito prazer, muita satisfação, por isso eu não tenho muita coisa para pedir a Deus não, só agradecer por ter conhecido vocês, e dizer que o canal aqui gente, a peça chave aqui é vocês, sem vocês aqui nada é possível, então muito obrigada por tudo, pelo carinho, pela compreensão, pela amizade de vocês, pela interação, por estar aqui comigo em cada vídeo, é maravilhoso, tem vezes que eu leio os comentários e me emociono e choro, porque gente, é maravilhoso demais receber carinho, e eu tento passar isso para vocês, essa energia também, tá? Então como eu disse hoje, perante os documentos, o meu aniversário é hoje, muito obrigada, minha mãe quem me ligou cedo, eu falei para ela, deixa de ir para a Zepada que tu me pariu, foi dia 26, então gente, nos documentos é hoje, mas eu comemoro mesmo, eu só comemoro dia 26, porque foi o dia que realmente minha mãe me pariu, deu a luz, né, me trouxe ao mundo, e por uma questão de meu pai ter errado as datas e tudo mais, que meu pai bebia na época que foi me registrar lá atrás, ele trocou as datas e acabou que ficou 18 de outubro, mas eu só comemoro dia 26, como boa escorpiana que sou, né? Mas vamos lá, vamos comemorar duas vezes no ano, que é bom, né gente? Comemorar uma vez é bom e segunda vez é bom também, hoje promete, hoje eu trago perfume com, vídeo com perfumes muito cheirosos, hoje eu não vou passar dica para vocês, hoje eu vou passar dica para mim, os perfumes de hoje são para mim, tá gente? Por quê? Todos os dias eu estou aqui passando dica para vocês, mas hoje eu quis mostrar para vocês aqueles assim, que são meus meninos dos olhos, são os que eu mais tenho verdadeira admiração, adoração não, que a gente adora é Deus, mas admiração, que se tirassem todos da minha vida e ficassem esses aqui, eu já estaria bem servido, de bom tamanho, estariam comigo aqui, eu estaria muito feliz, eu vou fazer com os nacionais também, tá? Porque não é justo, então os dois hoje seguidos, dois vídeos no ar hoje, seguidamente, nacionais importados aí, com os meus perfumes assim, aqueles que eu tenho mais admiração e mais apreço, tá? Então vamos lá, vamos falar de quem? La Panthé de Cartier, meu amor! Esse daqui, gente, é babado, confusão e gritaria para te deixar cheirosa. Sabe aquele perfume que quando você está se sentindo com a vibe baixa, a energia baixa, você está se sentindo feia, sabe aqueles dias que dá vontade de pegar uma pele e tacar no espelho? Pois é, colocou esse perfume aqui, meu amor, a vibe já muda, porque é um perfume que eu uso quando eu quero me sentir sexy, linda, envolvente, bonita, é o perfume quando eu quero me sentir bonita, é esse aqui, gente, não que os outros não sejam, mas esse aqui, ele tem uma particularidade na fragrância que me deixa assim, de vibe boa, sabe, energia positiva mesmo, e o La Panthé é meu menino dos olhos, gente. Perfume quando eu quero me sentir bonita, sexy, é esse aqui, show, show de bola, maravilhoso, eu sei que ele é caro, ele está fora da realidade, quando eu comprei, eu comprei no preço bom, até justo, mas eu tenho admiração por esse perfume, gente, e sinceramente, se tirassem todos e deixassem esses aqui, especialmente esse, eu estaria assim, ó, bem servida, tá? Então, La Panthé de Cartier é meu perfumão, assim, para me sentir bonita, sexy, linda. Agora eu vou mostrar para vocês um perfume para o dia, mas nada impede que você use à noite. Por que para o dia? Porque eu acho ele assim com a pegada dia mesmo, ele tem uma saída cítrica, um perfume que me deixa de água na boca e me sentindo muito cheirosa. Ontem eu passei esse perfume aqui pela manhã, dei, assim, várias borrifadas em mim, gente. Passei um tempo sem tomar um banho, né, porque ontem eu tive uns negócios aí para resolver, e esse perfume, no final da tarde, quando eu cheguei, ele estava todo em mim ainda. É impressionante a fixação desse perfume, ele fica projetando, viu? Ele fica projetando que quem chegar perto de você sente, você sente. E eu amo quando eu passo um perfume em mim, que eu sinto ele, sabe? O cheiro deles exalando, assim, à minha volta, como se formasse uma nuvem em volta de mim, e esse aqui, ele tem esse poder. Tanto esse quanto esse aqui, eles têm esse poder de formar essa nuvem em minha volta, e eu me senti cheirosa. E tu quer ver eu ficar bem mesmo, de bem? Eu me senti o meu cheiro, o meu próprio cheiro. O cheiro exalando em mim, eu me sinto bem, a minha energia parece que muda, que é outra, que eu me sinto mais bonita, mais mulher, mais atraente. Então esse aqui, o Old Moselle, ele faz isso, gente. É o tipo de perfume, meu amor, para tu passar e sair, assim, desfilando nas ruas de Paris, numa tarde agradável, cheirosa. Só sonho, né? Mas a gente tem que idealizar, a gente tem que sonhar, fazer o quê, né? Enquanto a gente está com os pés em cima da terra, meu amor, qualquer hora dá uma doida aí, e você, né, acaba mudando o rumo da sua vida, e quem sabe, ó, Suzy em Paris aí, quem sabe, não. Ó, Old Moselle da Juventus, um dos meus perfumes, assim, da vida, que eu quis muito, 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 desejei muito, e hoje ele está aqui comigo, e eu sou, assim, apaixonada por ele, rendida mesmo, com esse cheiro, que quando você faz assim, ó, faz isso, e ele exala todo o ambiente, ele exala em sua volta. Old Moselle, assim, meu amor da vida mesmo. Todos esses aqui, tá, gente? Outro que é fresco, delicioso, gostoso. Esse aqui é pra passar uma tarde com as amigas. Sabe aquela tarde, assim, de fazer travessuras com as amigas? De sair, bater papo, tomar um café, sentar, falar loucuras, sabe? Pensar loucuras, se divertir, entrar em loja, em loja, xeretar muitas novidades. Passar uma tarde no shopping, assim, agradável, é o Light Blue. Eu considero ele, assim, não que ele não seja um perfume sexy, envolvente, mas ele tem todo esse lado de travessura, que me deixa me sentindo, assim, leve, sabe? Despojada de bem com a vida. E se estiver com algumas amigas, assim, batendo papo, batendo perna, até com a minha irmã, quando a gente andava no shopping, que eu estava em São Paulo, a gente passava a tarde no shopping, ah, entrando de loja em loja, xeretando as bolsas, xeretando os sapatos, as sandálias, os perfumes, que coisa maravilhosa. Então, é assim que eu vejo o Light Blue, por ele me passar esse cheiro, essa fragrância, bem de travessura, de andar, de se sentir bonita. Sabe aquela leveza que vem de dentro, que você anda, anda, e quanto mais você anda, mais você quer andar, mais você quer viver, mais você está se sentindo bem? É isso aqui, gente. Light Blue, maravilhoso. Pra passar uma tarde com as amigas, cheirosa, meu amor, exalando coisa boa, exalando perfume e fragrância boa. Então, o Light Blue me deixa, assim, gente, de vibe positiva também, tá? Outro que está aqui faz pouco tempo, e ele me deixa, assim, eu falei Fire no outro vídeo, mas a pronúncia é Furry, né? Furry, tem que bolar a língua. É esse aqui, o Furry da Nuances, que é, gente, o contratipo do Delina, do Parfum de Marley. Pensa num floral que chegou e me arrebatou, assim, todas as minhas emoções perfumísticas. Foi esse Furry aqui, Furry, é Furry o nome. Gente, que perfume maravilhoso. Eu queria, o Delina queria. O Delina tá custando quase 1.800 reais, meu amor. Então, eu acho que o Delina é um show. Aquele frasco do Delina, a fragrância. Esse aqui tem uma certa semelhança, porque eu recebi, tem resenha dele aqui no canal, e eu recebi a amostrinha que veio, tá, gente? O decantezinho, pra conhecer a fragrância do original e comparar com esse. Então, eu tô bem servida também, porque é um contratipo que me deixa cheirosa o dia todo. Pode acreditar no que eu tô dizendo a vocês. Eu passo de manhã, e se deixar a noite, eu tô toda cheirosa ainda com o Furry da Nuance. Então, fire ou Furry, seja lá o que for, que vale a intenção de dizer pra vocês que é um perfume maravilhoso, meu amor. Entra no site da Nuance aí, e se você gostar dos florais, tem certeza que você vai amar isso aqui, tá? Se tem cupom de desconto lá ainda, eu não sei, mas tenta lá, Suzy Rodrigues. Se não achar o Suzy Rodrigues, tenta com outra pessoa, com outro YouTube aí, só tô te dando aqui uma dica. Mas é um perfumão que me deixa muito cheirosa, e vai descida, com a vibe rica, com a vibe cheirosa, com a vibe de que eu tô bem, de que eu vou passar assim, sabe? Eu vou atrair olhares. O Furry tem disso, gente. Perfumão mesmo, perfume show, top mesmo, maravilhoso. Outro que me deixa assim, com essa vibe sensual, com essa vibe sexy, eu comprei ele por impulso, porque eu queria muito um Chanel na minha vida, gente. E quando ele chegou, foi totalmente assim, vendida de amores. Cai de amores por ele, literalmente, que é o Coco Mademoiselle da Chanel. O que que eu vou falar desse perfume aqui pra vocês? Minha gente, eu tenho o contratigo dele da Nuances, tenho uma miniatura, como eu já falei, tenho esse aqui. E esse, pra mim, é um dos... Meu amor. Gente. Já vi pessoas falando que o Coco Mademoiselle não fixa na pele. Pelo amor de Deus, eu passo de manhã e a tarde do bicho tá todo em mim ainda. Eu, graças a Deus, tenho uma pele boa pra perfume, fixa bastante. Então, quanto a isso, ele fixando o nó e eu gostando da fragrância, se o perfume tá comigo, ele tá valendo, ele tá aqui. Então, Coco Mademoiselle, fixa bastante em mim pra mais 10 horas aí, pode acreditar. E o cheiro? Como é que eu vou definir o cheiro desse aqui? O cheiro de rica, cheiro de mulher granfina, de mulher cheirosa, de mulher sofisticada, de mulher que tomou banho, lógico. Todo mundo que tá cheirosa tomou banho, né? Tá limpa. Então, esse negócio, ah, cheiro de mulher limpa, eu acho meio estranho falar, porque todo mundo que tá limpa tá cheirosa. Né? Até quem não tá limpa, às vezes, tá cheirosa também, porque tem gente que exala um cheiro bom da própria pele. Então, é de quem se cuidou, sabe? De quem passou aquele perfume ali, de quem tá bem arrumada, sofisticada, porque é isso aqui que esse perfume me passa, gente. Muito maravilhoso! Muito maravilhoso! Coco Mademoiselle da Chanel, assim, é o meu... É o meu... É menino ou menino? Coco Mademoiselle. Minha menina dos olhos. Maravilhoso! Menina, menina, seja lá o que for, tá aqui, tá nos olhos, porque me deixa assim, ó, com muito orgulho de ter ele comigo, tá? Outro que tá aqui também, que eu tenho, assim, um verdadeiro apreço, um verdadeiro xodó. Todas as vezes que eu passo esse perfume é pra me sentir também de vibes boas, vibes positivas. Esse perfume aqui, gente, tem a cara de festas formais. Casamentos, formaturas, aniversários, sabe? Aquela coisa mais chique, mais sofisticada, que pede um perfume mais elegante, que pede uma fragrância mais sofisticada, mais elegante. É esse aqui, gente. Um dos melhores talcos que eu já conheci na minha vida. Quando eu digo talco, não é talco com cheirinho de bumbum de neném, não é talco com cheirinho de perfume vintage, não. É um talco moderno. É um floral, não tem nem como explicar esse perfume. É um floral. Não é à toa que ele tá descontinuado e ele tá custando o olho da cara, o rim e tudo mais, né? Mas é assim, gente, é um talco que se mistura as flores, mas numa modernidade que vocês não fazem ideia. Sabe aquele perfume cheiroso? Eu coloquei ele num papel uma vez e mandei numa caixinha que eu mandei pra um amigo meu e ele disse que quando abriu a caixa, o cheiro assim exalou. E era o Love Chloé, gente, Que Perfumão! Eu já ouvi comentários que tem o contratipo dele, né? O similar a ele. Mas nada como ter o original na sua mão. Porque esse perfume aqui é de sonha pra sonhar, é pra você tá chique num casamento, é pra noivas, é pra celebrar qualquer coisa de, sabe? De tá ali arrumada, cheirosa. E sem passar assim, passando, todo mundo notando, sabe? Aquele cheiro bom. Não é o cheiro bomba, mas é um cheiro refinado, que deixa você muito cheirosa e muito incrível, se sentindo muito bonita. Sabe aqueles perfume que você passa e sente bonita e cheirosa? O Love Chloé tem todo esse poder. Aliás, todos esses que estão aqui comigo, gente, todos esses, olha, são meus meninos dos olhos mesmo, os quais, assim, ó, se tirassem todos esses aqui, Sabe? Me fazendo companhia, eu ficaria muito feliz e muito agradecida de ter eles aqui comigo. E por último, pra fechar esse clã maravilhoso aqui de luxo, que eu gosto, que eu amo, que são meus xodós, o Tressor Lanui, gente. Ah, o que que eu vou falar desse perfume, Brasil? Esse aqui, meu amor, já falei muito. Esse perfume aqui é um provocador noturno. Esse perfume aqui tem uma sensualidade noturna, é incrível. Esse perfume é pra namorar, esse perfume tem uma baunilha incrível, esse perfume tem um álice fumaçado junto com a baunilha, é maravilhoso. Pra namorar, pra envolvimento, pra pele com pele, pra agradar o boy, pra tudo. Pra se agradar, né? A gente não tem que botar perfume só pra agradar o marido, namorado e tudo mais, você tem que se agradar em primeiro lugar, porque acho que quando você se agrada e você tá bem consigo mesma, o que está à tua volta aí vai surgir, ele vai perceber, ele vai fluir. Não adianta você colocar um perfume e dizer, eu vou agradar meu namorado, meu marido hoje, se você não tá bem. Às vezes a relação não tá bem e você bota pra agradar o outro lá, mas não se preocupa consigo mesma. Então eu sou do tipo que eu penso assim, eu boto um perfume pra me agradar, pra eu me sentir cheirosa. E aí, quando eu tô me sentindo cheirosa, o que que acontece? A energia tá positiva, a autoestima tá boa, eu tô me sentindo cheirosa, gostosa, eu tô me sentindo bonita, e o que que vai acontecer com o outro? Ele vai sentir tudo isso e vai me abarcar, meu amor, vai me agarrar mesmo, vai me cheirar mesmo, porque vai dizer, porra, que mulherão que eu tenho aqui do meu lado, que tem uma autoestima boa, que se sente bem, que se sente bonita. Então acho que é por aí o caminho. Não é só colocar o perfume pra agradar o parceiro ali do lado e você não tá se sentindo bem por dentro aqui. O ideal é que você coloque pra você se sentir bonita e cheirosa. Olha no espelho e você fala, porra, que mulher gostosa. Às vezes eu tô aqui, eu fico conversando com o espelho, eu digo, Mateus do céu, o Mateus é meu filho. Mateus, como eu sou linda, como eu sou gostosa. Ele, mãe, eu digo, pois é, meu amor, se eu não me achar, quem é que vai? Então eu converso com o meu próprio espelho, eu mesmo afirmo pra mim, essas afirmações positivas fazem com que o teu dia fique melhor e você se sinta melhor. Então se eu coloco um perfume pra agradar o boy, posso até fazer isso. Mas eu quero agradar pra mim, eu em primeiro lugar, e me sentir bonita, cheirosa e gostosa. E aí, meu amor, essa coisa, essa energia passa pra ele e ele automaticamente capita e chega pra perto. Né? Então é assim que a gente trabalha, dessa maneira que a gente trabalha, tá, meu amor? Então é isso, minha gente, vou ficando por aqui com essa empolgação dos meus melhores. Pra mim, são os melhores. Como eu disse, se tirassem todos e deixassem eles, estariam assim, ó, tô bem servida, estou bem maravilhosa com eles, porque perfume faz isso comigo, eles me deixam assim, de energia boa, de energia positiva. Vamos perguntar qual que eu tô usando hoje, ó, ontem e hoje, vai ser só dele, tá? Ou de Moselle, assim, gente. Me sentindo a própria ou de Moselle mesmo, tá? Então é isso, meu povo, bom final de semana pra todo mundo, bom aniversário pra mim, muito obrigada pelas mensagens de carinho, pelo apoio, por estarem sempre comigo aqui. O que eu queria realmente era unir todos, reunir todas, todas do Instagram, daqui do YouTube, da comunidade, todas que me acompanham, sentar vocês assim, num lugar, poder abraçar todas e poder dizer a vocês, tô com esse cheirinho, eu quero que o meu cheirinho fique em você. E era assim que eu queria estar hoje, comemorando junto com vocês. Mas quem sabe um dia, né? A Deus tudo pertence e quem sabe uma hora não dá uma guinada e a gente marca um lugar pra se encontrar e todo mundo assim se cheire, porque eu vou cheirar muito vocês, vou apertar muito vocês, porque eu tenho essa vontade muito de abraçar cada uma e dizer o quanto eu sou grata pelo carinho e por tudo, tá? Fiquem com Deus, meu beijo no coração, sexta-feira, vão curtir, vão ficar bonitas, vão ficar cheirosas, nem que vá passar assistir Netflix, um filme na Globo, uma novela, seja lá o que for, mas fica bonita, fica cheirosa, tá bom? Beijo no coração e até os próximos vídeos. Bye!